Depois de um longo inverno, parece que a luz se acendeu no horizonte, né? E eu quero apenas recordar, estou aqui com o presidente Renan Calheiros, com os nossos ministros todos, e recordar que este tema da dívida dos estados vem sendo discutido há muito tempo, não só pelo Poder Executivo, mas igualmente pelo Poder Legislativo. Eu mesmo me recordo que o presidente Renan certa e seguramente fez umas quatro ou cinco reuniões referentes a esse tema. E mais uma vez, em face precisamente da integração do trabalho do Legislativo e do Executivo, hoje, além de várias reuniões que se verificaram com o ministro Meirelles, com o ministro Diogo, com a senhora secretária do Tesouro... Acho que podem ficar enquanto eu estou falando, viu? Pode ficar, pode ficar. Depois de várias reuniões ao longo do tempo, especialmente hoje, os senhores começaram as suas reuniões, em primeiro lugar, com os secretários da Fazenda e a secretária do Tesouro, não é? Mas depois, com o ministro Meirelles, o ministro Diogo, em longa negociação, chegaram a um bom termo. E um bom termo que eu tomo aqui a liberdade apenas de reproduzir em face do que me chegou aos ouvidos. Em primeiro lugar, ficou estabelecido que durante este ano, portanto, até o mês de dezembro, haverá uma carência. Não haverá, portanto, pagamentos. A partir de janeiro, começará a chamada escadinha, não é? 5,55 do total da dívida no primeiro mês e, sequencialmente, durante 18 meses, até alcançar o nível de 100%. Ou seja, isso tudo somando 24 meses. Nós todos sabemos que há dificuldades extraordinárias nos estados da Federação Brasileira. Devo dizer que, além disso, aqueles pagamentos que não se deram em razão das liminares, ficou estabelecido que o pagamento será em 24 meses, a partir de julho. E, de igual maneira, alongou-se o prazo para as dívidas negociadas em 97, por mais 20 anos. Este foi o prazo estabelecido, portanto, além do prazo já contratado. E nas cinco linhas concedidas de crédito, concedidas pelo BNDES, alongadas por mais 10 anos, a partir do termo aditivo, naturalmente, sendo quatro anos de carência. E, naturalmente, fruto destas conversações, também ficou estabelecido que haveria uma limitação dos gastos estaduais, tal como ocorre na chamada proposta de emenda constitucional, fixadora de teto para os gastos da União. Mas, evidentemente, em face das negociações, nós vamos cuidar de inserir esta fórmula na emenda constitucional, ora, em tramitação. Mas isto vai, depois, penso eu, fazer com que os senhores também cuidem, não só de nos ajudar a aprovar essa proposta de emenda constitucional aqui no Congresso Nacional, mas, igualmente, lá nos Estados, também tomarão as providências legislativas e administrativas que se fizerem necessárias para complementar esta proposta de emenda constitucional. Portanto, vejam que, de fora parte, a circunstância de nós estarmos pré-resolvendo as dificuldades que os Estados brasileiros estão passando, também os Estados se incorporam à tese da União da limitação dos gastos nos respectivos orçamentos digamos assim, aumentáveis, apenas em face da inflação do ano anterior. Eu quero registrar que é com grande satisfação que nós todos podemos chegar a este acordo num conserto federativo. Volto a dizer que, durante muito tempo, se trabalhou nesse tema, nós próprios temos, ao longo do tempo, dito que se faz indispensável uma revisão do Pacto Federativo e nós queremos, ao depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do Pacto Federativo que conceda maior autonomia aos Estados e, em consequência, maiores recursos. Porque, aliás, eu sempre digo que não se consegue fazer uma reforma tributária no país porque ela envolve, precisamente, uma repactuação de competências e de recursos. Portanto, importa numa revisão do Pacto Federativo. Mas isso que estamos fazendo hoje e anunciando hoje aos senhores, logo mais vou ouvi-los, na verdade, é uma situação emergencial. Nós estamos fazendo isto em caráter emergencial para depois nós consolidarmos, se Deus nos permitir, uma grande reforma federativa no país. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o presidente Renan, a Câmara dos Deputados, os nossos ministros e todos aqueles governadores que se empenharam nas tratativas que hoje se consolidam neste acordo que nós estamos anunciando. Evidentemente, se houver, eu apreciaria que o ministro Meirelles, então, desse uma palavra, não sem antes uma palavra, se me permitem, não sem antes uma palavra do presidente do Senado, Renan Galheiros. Legenda Adriana Zanotto